Você já deve ter visto elas em filmes, séries, novelas, elas já estão aí durante muito tempo. Pois é, marcaram nossa história e, bom, acreditem ou não, algumas já passaram dos 60 anos, mas muita gente sempre quis saber um pouco mais sobre a vida particular delas. Então confira, atrizes famosas que são lésbicas, bissexuais, algo mais. Bloco Social, começando! Oi, gente! Vamos começar com Vera Zimmermann, a eterna divina magna de Meu Bem e Meu Mal. Bom, já fazem mais de 30 anos que ela foi considerada uma das mais lindas atrizes brasileiras. Ela namora com Luciana Ramanzini, que também é atriz. Vera ainda não tem 60 anos, ainda não pode passar na catraca do metrô ou do ônibus, mas tá com 59 anos e continua linda. Quem também pode quase passar na catraca do metrô é Andréia Beltrão, hoje com 59 anos. Ela que sempre foi casada e namorou homens, diz, se um dia se apaixonasse por uma mulher, ela namoraria e casaria sim. Não houve nenhum problema nisso. E aí, pode ou não pode ser hétero e a qualquer momento ter um relacionamento gay? Regina Braga, de 78 anos, a eterna namorada do Drauzio Varela e mãe do ator global Gabriel Braga Nunes, acha o seguinte, qualquer pessoa é um pouco de bissexual. Mesmo ela nunca tendo relacionamento com outra mulher, acha que sim, a pessoa pode se sentir atraída por uma pessoa do mesmo sexo. Regina Duarte pode ter mudado, hoje com 77 anos. Mas nos anos 80, ela falou pra revista Veja que todo mundo tem um pouco de bissexual, de se sentir atraído por uma pessoa do mesmo sexo. Será que Regina Duarte mudou de opinião hoje em dia? O que é que você acha? Me conta aí que eu quero saber. A gente anda e chega em Monique Evans. Acreditem ou não, a musa dos anos 80 e 90 hoje está com 67 anos. O que muita gente não sabe é que ela também foi atriz, principalmente nos anos 1980, quando fez novelas como Hipertensão na Globo e várias novelas e filmes, principalmente na Manchete. Hoje, essa musa mudou de lado e namora a DJ Karka Werneck. Isis de Oliveira com 73 anos, aquela musa de Rock Santeiro, Que Rei Sou Eu e várias novelas. Ela já namorou a cantora Simone Bittencourt por mais de 5 anos e também teve vários relacionamentos com homens. Hoje, ela está afastada da TV, mas continua trabalhando com dublagem e narração de livros. Vamos que a gente chega a um nome internacional. A professora Sprout, de Harry Potter, dois filmes, Miriam McGuire, ela já tem 82 anos. Teve vários relacionamentos com homens e aos 75 anos de idade, cansou dos rapazes e hoje, com 82, só namora meninas. Pode ou não pode isso acontecer? Tem outro nome de Harry Potter, Fiona Shaw. Ela participou de vários filmes do Harry Potter, hoje tem 65 anos de idade. Aos 55, ela também cansou dos homens e hoje, tem uma namorada. Surpreendeu muita gente, já que ela faz muitos filmes, principalmente na Inglaterra. Continua fazendo sucesso. 65 anos. Por aí que a gente volta aos homens nacionais. Harry McDonnell foi atriz coadjuvante, ganhou o Oscar por E o Vento Levou, mas não recebeu a estatueta ao lado dos amigos, por ser negra e também lésbica. Ela faleceu aos 60 anos de idade em 1952 e até hoje, Hollywood tem muita vergonha desse caso. Sandra Sá, que já foi Sandra de Sá, hoje está com 68 anos de idade. Ela tem filho e já foi casada com homem. Foi um grande sucesso brasileiro e já fez Antônias, série da TV Globo. Ela hoje é casada com Simone Malafaia. Muita gente diz que é da família, daquele famoso pastor. E aí, pode ou não pode? Tenta ver Lúcia Veríssimo, que acreditem ou não, continua muito linda aos 65 anos de idade. E ela tem uma namorada muito discreta, mas muita gente liga a Lúcia a Gal Costa. Quando Gal faleceu em 2022, muita gente viu a Lúcia como sua viúva, mas não era. Vamos que a gente chega a Cassandra Peterson. Muita gente lembra dela, naquele filme que passou mais de mil vezes na sessão da tarde, Elvira. Tá lembrado? Pois é, Cassandra também namorou homens durante a vida inteira e somente agora, em meados de 2021 e 2022, resolveu assumir publicamente um relacionamento que tem com uma mulher há cerca de 12 anos. Maria Zilda Bedlin nunca teve um relacionamento aberto e conhecido com uma mulher, mas ela já deu várias entrevistas, inclusive tirou Ari Fontoura do armário. Ela disse que sua família é aberta a tudo, que qualquer filho ou filha pode sim namorar um homem ou uma mulher, que pra ela tanto faz. 72 anos de pura alegria. Fafi Siqueira, 69 anos. Eu lembro dela de semana passada, aos 30. Fafi é cantora, atriz, humorista, fez de tudo um pouco. E hoje, muita gente comenta que ela namora a Fernanda Lorenzoni, que é 34 anos mais jovem que ela. Fafi não tá nem aí pros comentários. O namoro já dura bastante tempo. Mas de Proença, 65 anos, uma das namoradinhas da TV brasileira, em 2022, surpreendeu o Brasil inteiro, quando assumiu um relacionamento com Adriana Calcunhoto. O relacionamento acabou e esse, por enquanto, foi o único relacionamento dela com outra mulher. Continua linda e uma grande atriz. Madonna, aos 65 anos. Continua causando. Bom, mas como assim? Madonna, atriz? Pois é, muita gente lembra de Madonna, nos anos 90, fazendo vários filmes, principalmente, Don't Cry For Me, Argentina. Pois é, muita gente lembra. Madonna nunca escondeu de ninguém no mundo inteiro que pode namorar meninos e ficar com meninas. Jude Foster, atriz norte-americana, 61 anos de idade. Continua, pra mim, muito linda. Bom, a mãe dela foi lésbica, o pai dela foi gay e ela namora meninas. Muita gente sempre pediu pra ela sair do armário e ela só saiu com mais de 40 anos de idade. Nunca quis se expor. Vamos que a gente chega a Renata Sorrá, que surpreendeu muita gente em 2023, quando, segundo o jornal Extra, ela avisou, ela falou, numa peça teatral do Rio de Janeiro, que se considera uma pessoa bissexual. Ela não deu muitos detalhes, se já namorou, já ficou com alguém, mas assim ela falou, então tá falada. E aí, quem nessa lista te surpreendeu, quer ver outros vídeos, curte agora, comenta, compartilha, manda pra todo mundo da família, todo dia tem vídeo aqui no seu bloco social. Tchau, tchau.